Mordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Mordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz A vossa paz Mordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Mordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Mordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz A vossa paz Que tirais o pecado do mundo Mordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Mordeiro de Deus Mordeiro de Deus Mordeiro de Deus